Muitas pessoas que sofrem com algum transtorno mental acabam guardando os sentimentos para si, o que faz com que o adoecimento piore cada vez mais. A Daniela explica o porquê é importante trabalhar essa questão com jovens e adolescentes. Como agora tem muita informação errada na internet, a gente acabou de sair de uma pandemia também, os jovens agora estão muito desregulados do que está acontecendo com eles, não aprenderam direito a conviver em sociedade, então é muito importante a gente falar nesse sentido, porque eles não sabem às vezes o que está acontecendo com eles, que pode ser ansiedade. Nem sempre é fácil falar sobre tristeza, ansiedade e depressão, mas a cada dia que passa, o Projeto Rondon planta uma semente de alegria. Então a gente quis um pouco falar sobre a relação que tudo isso tem com a saúde mental deles e com o esporte também, como que o esporte pode ajudar. A gente fez uma dinâmica para eles poderem entenderem melhor os sentimentos deles, como se expressar melhor também, e a gente tentou trazer bastante sobre como proceder numa crise de ansiedade, sobre como lidar com a ansiedade do dia a dia, e abraçar ela não como uma inimiga, mas aprender a lidar e aprender a controlar. A Daniela ainda lembra que ansiedade e depressão são doenças que atingem não só os jovens. Por isso, as atividades desenvolvidas incluem uma roda de conversa com professores para falar sobre o dia a dia do trabalho docente. A professora Selma conta um pouco de como foi a experiência. Falar para uma outra pessoa, diante de uma outra pessoa, de um projeto, para mim foi uma experiência ótima. Foi um desabafo. A gente precisa, muitas vezes, de ter essa terapia, ajuda muito. Projeto Rondon. Lição de vida e de cidadania.